A Globo quer exibir a Olimpíada, vai exibir as próximas, porque evento ao vivo é a tendência na televisão. Aliás, tá numa crise danada de eventos, sabia? Quem tá querendo contratar artista, pagar pra fazer VIP? Você viu a abertura no Fantástico? Vi, mas... Tava tudo ao vivo? Sei lá, eu. A novela da Globo vai durar 25 minutos. Total. Total. Tem palma com mais vontade, né? Isso é uma palma de verdade. Eu ajudo ainda, porque não tem a claquete aqui, entendeu? Tô acostumado com outro padrão. Mas você é uma meia-claquete. Essa palma aqui, pô. Isso aqui pra quê que é? Que esporte que é? Tênis, né? Tênis. Sabe o que que é isso? Juca. Isso aqui, desculpa. A verdade é do Juca da Paola, é ela que ganhou. Eu não ganhei. Handball que você joga, não é? É vôlei. Isso aqui é a invenção dele, que acha que nós estamos no meio da Olimpíada. Olimpíada acontece lá no Rio de Janeiro. Nós não fomos credenciados. Nós vamos passar longe daquilo. A gente nem entendiu pra ir. Nós temos uma antena. Você sabe o quê? Eu vou falar um negócio aqui, ó. Vou explicar pra você que tá nos assistindo. Nós não temos patrocínio. Então, se você tem um negócio de esporte, uma loja, uma coisa, uma coisa fitness, por exemplo, quiser patrocinar a gente, liga aqui. Aí eles tampam aqui, ó. Tá vendo? Faz que nem a RedeTV que inverte assim o logo. Eu acho uma meleca. Chega de fazer merchan, porque as pessoas não querem ouvir a gente falando de marcas. Elas querem o quê? Responde meu e-mail, Manute! Crícia Ferreira diz, Márcio Garcia pró-BBB com certeza. Ah, aquele negócio. Márcio Garcia ou o Thiago Leifert. Mas eu acho que vai ficar o Thiago Leifert. Você acha que vai ficar o Thiago Leifert? É. Tem mais cara mesmo. Dupla de 2-2. Adorei vocês no todo seu. Parabéns, Manute Rubens. Você tava todo elegante lá, né? Eu tava, você viu? Tava até de blazer. Eu tenho até ficha, gente. O Rubens fez zoeira com o Vanute e de repente ligou a TV na noite de quarta aí. Nós dois. Vai lá. Toma. É isso aí, gente. Vocês gostaram dele aqui? Vocês gostaram dele. É responsabilidade aqui. É lógico que é. O Rony tá em casa. O Rony tá lá sim, ó. O Rony... Não, eu vou falar, esse daqui não se comportou nem um pouco, não. Espera, deixa eu ver se você tá me incomodando. Chega. Não dá pra fazer roteiro com essa criatura, hein? Tem roteiro? Concordo com você, Vanute. O programa da Regina Cazé é um porre. Não me interessa. Beijos. Vai voltar, né? Diz Gislene Friolando. Já fizeram até a coletiva daqui. Vai voltar. Daquilo. Olha como você faz. Respeita o trabalho dos outros, Vanute. Tá bom. Se RuPaul's Drag Race fosse um quadro semanal na TV aberta, talvez ele teria sucesso. Se o programa já faz sucesso aqui no Brasil, basta ver a loucura dos fãs de Mama Ru quando se confirma a presença de uma queen famosa na festa Priscila. E se a própria RuPaul desse o seu toque nesse quadro semanal, com certeza faria um sucesso enorme. RuPaul rainha. Vamos lá. As outras, nadinha. É como diz o ditado, todo mundo merece uma chance, graças a Deus. Já diria a nossa querida ícone Mor Inês Brasil. Deus diz, é igual se fecha todas as portas. Se a porta de Deus tá aberta pra nós, todas estão abertas. Vamos pra nossa primeira pergunta? Vamos. Vi que quem detinha os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos era a Record. Por que a Globo vai transmitir os Jogos se ela não tem esse direito? Pergunta Antônio Márcio, do Rio de Janeiro. Os direitos dos Jogos Olímpicos são da Globo. A Globo comprou os direitos. A Record tinha lá o antigo direito. E quando chegava na Olimpíada do Brasil, você pode compartilhar, não é uma só. Como é o país, várias outras emissoras podem, mas precisam comprar os direitos. Não é assim, ah, vou lá e vou fazer de graça. Então a Globo transmite, é a oficial. A Record transmite, se diz oficial, porque tinha o contrato anterior. E a Bandit é com o seu. Não, 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 não entendi nada. Calma, ela tinha o contrato das outras Olimpíadas, é isso? A Record tinha as outras Olimpíadas e a preferência para essa. A preferência para a próxima. Que a do Brasil fazia parte daquela coisa que está, sabe, conjunto, a interseção de conjunto. É isso, mais ou menos. É uma termosilha. Bom, enfim. Eu não sei. Era mais ou menos nesse período, entendeu? E aí, no jogo, na Olimpíada aqui do Brasil, a Globo tem os direitos, a Record também tem os direitos. E a Bandit? E a Bandit é parceira da Globo. Ah, entendi. Como os outros canais, a Cabo, porque aí entra tudo. Na verdade, assim, a Globo comprou esses direitos dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e tudo que envolve o COE. Comprou tudo de uma vez. Comprou tudo de uma vez. Para todas as plataformas, inclusive aquela que você nem conhece. Qual? Que vai ser criada ainda. Ah, está no contrato, inclusive. Está no contrato, sim. Gabriel Menezes, via YouTube. Está me esquentando a testa. Tira, Bandit. Tira, Jesus Cristo. Está me esquentando a testa, pô. Nossa, como reclamando. Parece criança daqui. Não é. Está me esquentando a testa, pô. Gabriel Menezes pergunta também, ó, por que a Record não vai ter um estúdio no Parque Olímpico que nem a Globo? Foi a crise, Bandit. A Globo é oficial, ela tem um espaço lá. As outras emissoras possuem um espaço menor. A Record tem o espaço dela lá. Só não tem o estúdio grande. Só não é aquilo lá que eles fizeram com o estúdio. Ficou gigante também, né? Você viu a abertura no Fantástico? Vi. Eu achei bacana, um grande investimento, mas... Fava tudo ao vivo? Sei, saiu. Não estava. Não estava? A caminhada dos apresentadores estava gravada, eles sobem o elevador, tudo gravado e te dá editado, chamam o helicóptero a partir do helicóptero ao vivo, para não dar errado, né? Ah, lógico, né? Seu elevador quebra no meio do... Globo não gosta de fazer nada errado, né? Tudo controlado. Vamos para a segunda pergunta? Vai lá. Gostaria de saber como vai ser a distribuição dos jogos entre Globo, Band e Record em suas respectivas grades de programação? Terá mais jogos passando na TV do que dramaturgia e jornalismo? Obrigado. Pergunta João Gabriel, de Campo Olímpico, São Paulo, SP, via YouTube. Só vai ter jogo olímpico nos próximos dias. A Record cancelou já a boa parte da programação, a Globo também, a Band também, os canais acabam, enfim, que compraram os direitos, todos vão transmitir jogo olímpico, você vai ter prova. Seja meu filho, você vai ter que assistir, não tem o que fazer. A novela da Globo vai durar 25 minutos de arte. Não, é total, computando comercial, desculpa. Ah, total? O pessoal não vai enjoar disso, não? Vai ter jogo que vai ser repetido ou eles vão dividir? A Olimpíada, alguns vão dividir, outros vão repetir. É claro que quando você começa a funilar e você tem as grandes finais, a Globo tem prioridade, ela que manda em fundo, né? Que pode determinar o que cada um vai exibir. Ela tem o direito, pagou, a direitura é. Pagou, deve ter pago é muito bem, né? Mas a Olimpíada dá mais audiência do que Copa, porque as mulheres assistem mais a Olimpíada. Vamos para a última pergunta? Venha. Tudo bem, Vanuti Rubens? Sobre as Olimpíadas em especial da Globo, há alguém dentro da emissora carioca não satisfeito ou até mesmo revoltado por perder espaço para os jogos? A Globo está querendo exibir as próximas devido à ameaça na área esportiva por parte da Record? Abraços manda Vinicius de Jundiaí, São Paulo, que é em YouTube também. A Globo quer exibir a Olimpíada, vai exibir as próximas, porque evento ao vivo é a tendência na televisão, ponto. É o que resta, né? É o que resta. A televisão vai viver no futuro de eventos ao vivo, é isso que vai monetizar. O dinheiro vai passar por aí. Lá dentro, se tem alguém enciumado e tal, os artistas até sabem, os apresentadores até sabem que é melhor não insistir em manter o programa no ar, porque perde o interesse. Não tem como concorrer, você fica quieto, cala a boca. Ele vai lá e faz, tira uma semaninha de descanso, duas semaninhas, três semaninhas de descanso. Vai viajar, né? Vai ganhar com evento. Aliás, está numa crise danada de evento, sabia? Por quê? Quem está querendo contratar artista para pagar para fazer VIP? Mas ninguém. Ex-BBB não? Caiu o preço de todo mundo. É a crise, né, Vinicius? É a crise. Braba, braba. Mas o que você não pode jogar, a culpa na crise, é de você ainda não ter se inscrito no nosso canal. É verdade. Verdade. Ó, eu estou tentando melhorar meu caipirês. Verdade. Verdade. Então o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever no canal, você tem que curtir ou dar o joinha no YouTube, curtir no Facebook. Nunca assim, ó. Nunca assim. Não. E comenta, por favor. A gente quer saber qual que é a sua opinião. O que você está achando dos jogos? Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo esse negócio? É, mas não comenta. Só comenta. Manda pergunta também. Por favor, manda pergunta. Porque senão só ele vai falar na semana que vem nos comentários e eu vou ficar aqui assim, ó. Isso aí. Aí eu vou lá para mulheres. Nossa, você já está querendo mudar de programa, vê se pode. Não, eu continuo em todos os dois. Você é um problema. Mulheres, eu faço o meu melhor. Só enchendo a pança, né, Vandu? Nossa, cada comida, porra. Vê se pode. E não trouxe nada para mim. Ué, vai lá. E eu trabalhando que nem um besta. Vai lá, vai lá comigo. Me chama da próxima vez. Vamos. Vamos lá, mulher. Vamos. Vamos agora. Agora não. Amanhã, né? Mas já vamos falar com a produção, né? Ah, tá. Tchau.